O que você me conhece? A gente se conhece. Cara, eu acho que não. Você pode? O meu frubobar tem. Cerveja? Algumas. Quando é que a gente se vê? Quando a gente se fala, tá? O que você tá fazendo aqui? Tava passando aqui. Tava passando? Eu queria te ver, senhora. Você faz o quê? Como assim? Da vida. Trabalha com o quê? Digamos que eu ainda tô tentando descobrir com você como crescer. Deve ter sido isso que fez Amanda gostar de você. Amanda gosta de mim? Eu tô muito feliz sendo quem eu sou. Eu não sou igual você. O que você quer dizer com isso? A brisa faz... Eu tava racional, eu tava controlando minha vida, tava tudo andando bem. E aí você entrou na minha vida e você bagunçou tudo. Só que eu quis ficar com você. Porque era bom ficar com você. Ele gosta de você. Ele só precisa de um tempo. Amanda? Amanda? Oi? Oi? É isso que você tem pra me falar? Onde é que você tava? Eu tava trabalhando. Você tava trabalhando? Tchau. Peraí, peraí, Amanda. Onde é que você vai? Quem é o cara? Tem nenhum cara não, Fernando. Eu aposto que eles levaram anos pra fazer o que a gente fez na primeira noite. O que a gente fez na primeira noite, né? A gente se conheceu. A gente não se conhece, né? A gente não se conhece, né?